Acabei de vê-la saindo daqui a cavalo. Volta pra dentro. Ajuda os outros a limpar. Tá. Toma cuidado por aí. Ali, tá vendo as marcas? Ela não pode ter ido muito longe. Vamos encontrá-la. Não esquenta. E ela tem força. Ela sempre faz essas coisas? Nada desse jeito. Não sei o que está acontecendo. Ela não foi por aqui. Pegada de cavalo. Vamos lá. O que você tem a missão? Tá. Vem! Ali, com as pegadas. Ok, ótimo. Tchau. 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 Não, 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 não! Quantos está vendo? Eles são muitos! Dê a volta, eu cubro você! Eu vou queimar você! Eu vou queimar você! Vem aqui! 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 Esse era o último! Vem aqui! De volta aos cavalos! Vem aqui! As pegadas seguem por aqui! Vem 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 aqui! Olha, perto do rancho. É o nosso cavalo. Ela deve estar lá. A área parece linda. A área parece linda. A área parece linda. Ele! Ele! O que? Ele está aqui. Ele está no espaço. Tchau. 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 Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes. Decidi qual blusa combina com qual saia. Que bizarro. Vem, vamos embora. Vamos. E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Fugindo assim, colocando a vida em risco? É uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados, um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área como... Dane-se. Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira. Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos. É, acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie! Olha que Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... Menos você! E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Você tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Prepare-se. Temos companhia. Tem dois entrando. Já tem mais aqui dentro. Eu vou procurar por aqui. Procure lá embaixo. Merda! Filho do... Se afaste. Não soustrelávido. Se afaste o templo. Não soustrelávido. Mas não soustrelávido. É oi. Pô, oi. Olha só. Ai astutes. Não! Bom, a casa está limpa. Vamos voltar para os cavalos. Está limpo. Quer ajuda para subir? Não precisa. Vamos lá. 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 Onde é o laboratório deles? É lá fora. Universidade do Leste do Colorado. Vamos, carneiros selvagens. Ali, desce do cavalo. Devolve-o ao Tony. Vou ficar com um amigo se tiver alguém para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar pelo menos. Você me conhece. Já me decidi... Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá pra errar. Cuide da sua mulher. Tem lugar pra você aqui. Você sabe. Tá bem? Tô bem. Adeus, irmãozinho. E a bola pra vocês. Isso se chama reviravola. E se você passa pelas jardas, volta pro primeiro touchdown?